A Babilônia ficou muito conhecida por sua riqueza e prosperidade na antiguidade. Ela era uma cidade que se orgulhava da sua engenharia, agricultura e riquezas naturais. Mas assim como em qualquer lugar do mundo, ela também tinha desigualdades, sendo habitada por pessoas ricas e pobres. Enquanto alguns habitantes desfilavam em belas carruagens, outros trabalhavam duro para fabricá-las e recebiam muito pouco por isso. Um dos muitos trabalhadores incansáveis dessa cidade chamava-se Arcade, que tinha um ofício de escriba. Ele era praticamente obrigado a enfrentar longas horas de trabalho diariamente, esculpindo registros em tabuletas de argila. Como qualquer trabalhador que ganha pouco, ele e sua família mal conseguiam sobreviver. Mas o destino de Arcade mudou quando ele conheceu Algamish, um agiota extremamente rico que o procurou para contratar seus serviços de escriba. Embora fosse apenas um trabalhador comum para Algamish, essa foi uma grande oportunidade para Arcade aprender os segredos que mudariam sua vida financeira. Com muita persistência, ele conseguiu convencer Algamish a compartilhar sua sabedoria sobre riqueza. Logo, Algamish se tornou seu conselheiro e mentor, ensinando-lhe as melhores práticas de economia, orçamento e investimentos. Mesmo depois de adquirir bastante conhecimento, Arcade teve que aprender com os fracassos. Certa vez ele confiou suas economias a um oleiro que buscava comprar e vender joias. O problema é que num determinado dia, esse homem foi enganado com joias falsas e perdeu todo o dinheiro de Arcade. Em outra ocasião, Arcade deu uma grande festa e gastou muito dinheiro com coisas caras em vez de investir em negócios sólidos que lhe gerassem mais dinheiro. Mas apesar desses erros, ele continuou aprendendo até conseguir dominar as leis da riqueza e da prosperidade, fazendo com que Algamish, o seu mentor, ficasse admirado com a pessoa que ele tinha se tornado. Quando envelheceu, Algamish percebeu que seus filhos não aprenderam a ganhar dinheiro e muito menos administrar o seu próprio ouro. Por isso ele decidiu entregar a sua fortuna para Arcade administrá-la. Com sua experiência, Arcade conseguiu multiplicar ainda mais a riqueza de Algamish. E quando este faleceu, ele recebeu uma boa parte de tudo que Algamish possuía, tornando-se o homem mais rico da Babilônia. A sua riqueza se tornou tão notável, que um dia, o rei pediu que ele ensinasse as pessoas da cidade a construir riqueza. E aqui vem a primeira lição do homem mais rico da Babilônia. Economize pelo menos 10% do que você ganha. Algamish ensinou a Arcade que uma parte de tudo que você ganha deve ser guardado para si mesmo. Essa foi a primeira lição que ele aprendeu e ensinou ao povo da Babilônia. Ao receber o seu salário, com certeza você se preocupa em comprar alimentos, pagar o carro, o aluguel e ainda compra roupas de marcas. Até aí tudo bem, mas por que se esquece de pagar a si mesmo? Afinal, esse dinheiro é seu. Dessa forma você deve ouvir o conselho de Algamish e pagar a si mesmo. Para fazer isso, crie o hábito de economizar pelo menos 10% do que você ganha. Mas se conseguir economizar mais, economize. A lógica é muito simples. Se você deseja ter mais dinheiro no futuro, precisará guardá-lo agora. Imagine que você recebe R$ 1.500 por mês de salário. Então assim que recebê-lo, separe no mínimo R$ 150. Você pode pensar que é pouco, mas fazendo isso por 12 meses, vai conseguir acumular R$ 1.800. Além disso, você poderá economizar muito mais do que isso. E se continuar fazendo isso todos os meses, sempre terá dinheiro no seu bolso. Segunda lição. Controle seus gastos. Talvez você esteja fazendo a seguinte reflexão. Como é possível economizar 10% quando não consigo nem pagar as contas mais básicas? Essa dúvida é legítima e a resposta é muito simples. Controle seus gastos. Lembre-se que você tem apenas 90% dos seus ganhos disponíveis para gastar. Nem mais, nem menos. Eu garanto que se você fizer um bom orçamento, ficará surpreso ao descobrir que é possível manter seus gastos dentro desse limite. Para fazer isso, você deve listar todos os itens que acredita serem necessários e anotar o valor de cada um. Depois verifique se o valor total é inferior a 90% dos seus ganhos. Se esse for o caso, ótimo, você está no caminho certo. Mas se o valor total é exceder 90%, revise o seu orçamento, pois com certeza haverá gastos que podem ser eliminados. Mas se você cortou todos os gastos e acredita que não pode abrir mão de mais nada, talvez esteja na hora de buscar alternativas mais baratas. O importante é que você faça o possível para não gastar os 10% economizados. Terceira lição, invista suas economias. À medida que vai economizando, você vai perceber que o dinheiro só aumenta. No entanto, só economizar não quer dizer que está tudo resolvido. Nesse momento, é importante aprender a investir suas economias. Algamish disse certa vez à Arcade, Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Isso significa que você não deve colocar o seu dinheiro economizado embaixo do colchão, pois ali ele não vai conseguir gerar filhos. O melhor a fazer é investir esse dinheiro para que ele trabalhe duro a seu favor. Mas antes de começar a investir, tome muito cuidado. Lembre-se que quando Arcade fez parceria com um fabricante de tijolos para comprar e vender joias, ele acabou sendo enganado e perdeu seu capital. Isso aconteceu porque o oleiro não tinha conhecimento necessário para fazer aquele tipo de negócio, sendo enganado facilmente. Portanto, escolha seus investimentos com prudência e evite investir em coisas que não têm conhecimento. O livro também descreve cinco leis de ouro que nós devemos seguir enquanto buscamos a riqueza. A primeira lei é que o ouro favorece as pessoas que economizam um décimo de seus ganhos, garantindo assim um futuro seguro para si e para sua família. A segunda lei diz que o ouro trabalha incansavelmente a favor daqueles que investem de maneira correta, pois ao investir bem, ele se multiplicará ao longo dos anos. A terceira lei do homem mais rico da Babilônia é que o ouro se apega àqueles que seguem os conselhos dos sábios em lidar com o dinheiro. Talvez você não tenha a oportunidade de estar perto de pessoas sábias em relação ao dinheiro, porém poderá encontrá-las em bons livros de finanças, cursos e também em palestras online. Ao buscar orientação de pessoas sábias e experientes, você pode ter acesso a conhecimentos acumulados ao longo de muitos anos. Um exemplo disso é o caso desse livro, que foi escrito há muito tempo atrás e ainda traz conselhos valiosos para nós. A quarta lei é que o ouro escorre pelas mãos daqueles que investem em negócios com os quais não têm conhecimento. Esse foi o primeiro erro que Arkady cometeu, afinal, ele confiou o seu dinheiro a um fabricante de tijolos inexperiente para comprar e vender joias. Da mesma forma, você não deve confiar e pedir conselhos para pessoas que não têm conhecimento sobre dinheiro e investimentos em geral. A quinta lei é que o ouro foge daqueles que confiam em investimentos com ganhos impossíveis ou que acreditam em conselhos de golpistas. Hoje em dia é muito comum ouvir histórias de pessoas que perderam boa parte de suas economias porque acreditaram em ganhos rápidos e fáceis. O problema é que todas essas promessas de enriquecimento rápido vão te conduzir cada vez mais para a pobreza e dívidas. Algamish já dizia que um retorno pequeno mais seguro é a melhor escolha no final do dia. Se você conseguir manter essas leis na sua vida financeira, com certeza o sucesso financeiro estará logo ali. Você pode adquirir o livro O Homem Mais Rico da Babilônia aqui na descrição. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!